Será realizado amanhã em Divinópolis o primeiro encontro de agentes públicos no direito administrativo. O foco será a discussão da implantação da lei de licitações. Denise Guerra, as informações. As palestras serão realizadas no auditório da Faculdade Pitágoras e o evento é aberto ao público. Quem tem mais informações é o Frederico Oliveira, que é advogado. O que de mais pontual trata a implantação da lei de licitações. As principais inovações da lei de licitações vão ser trazidas nessa nova palestra. Trazendo principalmente as penalidades que serão cometidas aos agentes. São penalidades extremamente gravosas, 4 a 8 anos. Pode começar já o regime de reclusão, ou seja, ele já pode começar a cumprir esse regime de pena preso. Também vamos tratar dos novos regimes de contratação, facilitando a vida do administrador. Mostrando para ele que ao mesmo tempo que existe essa penalidade gravosa, também existe uma semente cultural aí que está sendo implantada pela nova lei. De planejamento, fazendo com que as contratações elas durem mais. Eventualmente o município pode licitar um ano e ficar 5 anos sem licitar com o bom planejamento. Então vai facilitar muito a vida do agente público. Quais os riscos se a nova lei não for implantada? Os novos riscos vão ser principalmente cometidos com essas penalidades mais gravosas. Penas de reclusão altas que podem ocorrer por licitação, por dispensa. Além do que multas que podem chegar a 100% do valor contratado. Que vai ser cometida aos agentes envolvidos e aos contratados. Quem vai ministrar essas palestras aqui em Divinó? Vários nomes de grande renome no direito vão palestrar no dia, eu serei um desses palestrantes. Mas também pessoas ligadas ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, como o Corregedor-Geral do Ministério Público. Como o pessoal do Suricato, que é um sistema de fiscalização do Tribunal de Contas. Então a palestra vai estar muito interessante e vai atingir um público bem bacana. Qual o horário? O horário vai ser de 8h30 às 6h da tarde. Ok, muito obrigada pelas suas informações de volta ao estúdio. É um recado aí para os prefeitos, principalmente agentes públicos. 7h45.